12 12 12 12 Ah não, ele tá mais que um com um simbolo de pro Filhos da puta, foda-se Por um galho Vamos lá Vamos lá QuerANDO A� Um Vamos lá. 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 O que é isso? Tá, perdiste a merda de xero. Não acredito. Isto não se pode fazer, tem que ser sempre a palavra. Só acredito mesmo a merda. Foda-se. Falta-se. Tá, já, é 등os! Ent Nada. Trist SWIFT. O que é tu ficar sem paura? O que é que era? Opa! Fónix! Não acredito! O que é que eu perdi? Isto tem que estar sem bateria? Não acredito! Não acredito! Obrigado. 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 Vou ficar sem... sem power Não tem muito para fiar com os direitos Os meus poderes não podem desconectar Agora estou conectado, mas sem artrite Que caralho Não aguento Diz que eu ia dar nova Com incapacidade desviatária A força sofre A força sofre Não consigo aguentar A força sofre Não consigo mais Estou confiando Mas você vai High five High five No Ana 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu só consegui até... 158, que é a sensação máxima. Mais não consigo. Mas tem uma falta de ar. Brutal. Não consigo... Acompanhar o... Pau, o peito não expande mais. Vai ao teu ritmo. Me interessa que acabas. Sim, agora estou a 140. Tá bom, assim. Mas ali na... Não come. Pá, aí é bem. Só começa uma pulsação... A subir acima do 160. Epá. Um... Um desconforto. Uma dor no peito mesmo. Uma dificuldade brutal em respirar. Como é que vocês estão, pessoal? Está tudo calado. Está tudo a se ver. Nunes, estás aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. André. Mais vivo. Madeirenso. Boa. Fala. Foi ovo. Fala. Tchau. Tchau. Para cá, fã. Tchau. 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 Agora não descont strive. Pessoal, nestas posições, não ganhamos nada. Devíamos nos resguardar para fazermos um sprint. Para o que? Agora já não há nada para ganhar? Agora já não há nada para ganhar E é só uma passagem? E é só uma passagem, é? São duas e já foram O Sprint não foi Ainda falta o Sprint Não O Sprint já foi O Sprint já foi Tchau Tchau Fábio, tá aí Tá aí Eu estava tudo a desaparecer Tchau 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 Tchau